E o nosso repórter Fernando Jesus conversou com uma brasileira que vive em Israel há mais de cinco anos e ela contou como está o clima no país após os ataques do último sábado. Confira. Desde sábado, a população de Israel, em especial da capital Tel Aviv, está apreensiva. O medo de um novo ataque agora está presente no dia a dia das pessoas. E eu conversei com uma brasileira que mora em Kiryat Bialik, que fica a uma hora de Tel Aviv. O nome dela é Sonia Kinyajansky. Ela é aposentada em Israel. E ela contou pra gente detalhes de como está a rotina das pessoas e também a confiança no sistema de defesa de Israel, que conseguiu interceptar 99% dos mísseis disparados. Veja agora como foi a conversa e como que está a rotina por aí após os ataques. Como as coisas mudaram, ficamos um pouco receosos de sair muito longe de casa. Quando o Irã enviou centenas de mísseis e drones. Felizmente, Israel está muito preparado pra isso, com o Iron Dome. E também os Estados Unidos ajudaram bastante. Desde quando os mísseis saíram do Irã, os Estados Unidos já estavam preparados pra destruir alguns deles. E quando eles já estavam chegando aqui, Israel com o Iron Dome também conseguiu neutralizá-los. A maioria da população não dormiu. Nós ficamos todos acordados, porque tínhamos que estar alertas, né? Foi difícil. As pessoas, uns ligavam pros outros, os amigos, os parentes. Família no Brasil me ligava. Em relação ao sistema de segurança, você acha que ele é confiável? Ai, é muito confiável. Você vê que não caiu um aqui. Aliás, caiu um e que feriu uma criança árabe, beduína. Uma criança de 10 anos que foi encaminhada imediatamente ao hospital. Como você acha que Israel deve reagir a isso? Você acha que eles devem atacar? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que não deve atacar, que deve ficar quieto. E a gente esperar alguma outra coisa que eles vão fazer. Ou que talvez só nos resta esperar. Porque nós estamos rodeados de inimigos aqui. Agradeço muito a sua disponibilidade por estar nos concedendo essa entrevista. E a gente espera que tudo melhore e fique bem por aí o mais rápido possível, né? Eu agradeço e espero também que nada mais aconteça, porque é muito difícil ficar encarando essa situação praticamente todos os dias. Parabéns aí ao repórter Fernando Jesus por esse belo trabalho.